bom dia a direita menina essa menina tem que ficar começando a gente querendo dar um bom dia bom dia meu amor agora eu fiquei um pouco hoje eu tô assim toda colorida porque ele tá todo de preto eu sou o homem de preto bruno de preto black friday da toda black friday precisando de comprar um celular a outra já tá mandando aqui vamos lá caram é o pássaro preto olha só o horário aqui ó 10 e 51 bom dia massa bom dia você de casa de bruno ligado na programação da tv em tempo mais um programa da comunidade é um prazer mais uma vez está aqui nesse palco levando as informações levando aí o que é notícia e destaque todos os dias aqui no programa da comunidade e a gente tem promoção você que é do outro lado sabe que o mês de dezembro vai ser muito especial no nosso quadro agora tô chique que vai ser direcionado para você que é telespectador do programa da comunidade segue lá as nossas redes sociais olha muito legal e ontem eu fiz já uma sorteada no nosso facebook foi muito bacana você tem que curtir a nossa página compartilhar no instagram compartilhar a página do facebook curtir o facebook seguir a nossa página lá no instagram no facebook além de curtir compartilhar você vai colocar uma frase lá dizendo porque você merece participar da transformação no nosso quadro agora tô chique aqui ó você vai ganhar uma super produção uma roupa completa com sapato com tudo tudo vai ganhar uma maquiagem lá no espaço amanda vai ganhar a transformação na verdade do espaço amanda vai ser aí ó analisada pelo joão carlos ele que é o estilista das estrelas vai conhecer a massa das mar aqui de pertinho vai também a idéia a oportunidade de ganhar roupas de loja super chique também de pertinho tá presta atenção como é que é nilza então o de natal vai ter um casal sorteado o homem e a mulher vão ganhar roupa olha que legal de na semana do natal na semana do natal vai ser muito show se eu não me engano dia 22 e isso de semana também do ano novo acho que a última semana né é a última semana de dezembro é isso é a última semana de dezembro então é a véspera agraciados agora tô chique muito bom né muito bom muito bom ganhar presente muito bom então você pode participar curtindo e compartilhando a página do facebook e seguindo a o instagram fica ligado olha você pode começar a ligar com os nossos telefones mandando a sua denúncia sua reivindicação de tudo que acontece aí na sua comunidade entra aí ó nosso instagram aparecendo jonathan cuida muito bem aí da nossa rede social e agora a máscara tem visita aqui no programa da comunidade olha só o juscelio ontem aí ó muito legal oi volta aqui oi vamos dançar aqui no programa da comunidade olha só vem aqui ó mas tem visita aí não é mesmo eu tenho a josenira que está aqui do meu lado a maria josenira tudo bem mariana que tá disse quem está contigo minha filha que linda que linda porque foi que tem que estava gritando outro e eu falei que ela para gritar de novo né ela tem que gritar de novo assiste o programa todos os dias maria fala no microfone que estava fazendo o que em casa preparando o almoço estava arrumando mim pequeno em casa não tem um aqui a tem um aí eu não pergunto mais sabe que uma vez eu paguei um mico tão grande minha gente eu tava eu tava ali no balcão e eu deixo ver aqui o gente não passada passada ok passada agora fala aí olha tem um aqui dentro da última vez que eu perguntei está grávida pessoa disse não tô gorda eu não pergunto mais eu deixo a pessoa se ela quiser dizer ela que fale né a gente pergunta mais quem está em casa te assistindo agora maria josenira o meu filho vinícius e o meu esposo está no trabalho queria mandar um beijo pra ele mande por favor ali naquela câmera está a cezinha luz ali manda um beijo queria te mandar um beijo amor sei que você está me assistindo agora e eu estou muito feliz de estar aqui e também quero mandar um beijo pra minha mãe lá em maués ela está lá com as minhas irmãs na outra semana eu estarei lá com eles também para passar a festa do guaraná tá bom vai passar a festa do guaraná lá tá ótimo o nome da filha como é o nome da filha hillary hillary parabéns hillary tá é muito linda tá vou logo avisando a pessoa fala parece que a pessoa nem conhece o idioma né tá aqui o kit vai entregar para hillary segura aqui hillary que eu sei que ela vai ficar com um bocado de coisa daí obrigada viu por terem vindo aqui no programa da comunidade brigada viu maria ai eu tô maquiada com as coisas do 3 elefante vai ficar todo mundo lindo assim bruninho hoje tem o nosso agora premiado que é o é de sabor natural mas você pode comprar os seus produtos lá da importadora 3 elefante da guilherme moreira que fica no centro da cidade e também no vieralves mall que fica aqui na zona centro sul da cidade então não perde tempo não vai lá procura geane as meninas da 3 elefante bruninho tem receita nova aqui não é de sabor natural né bruno tem receita nova tem agora premiado aqui a ed já tá aqui bom dia é dia bom dia tudo bem sempre trazendo novidade né isso olha só pra você que está em casa você pode já ligar e concorrer a um almoço no é de sabor natural você liga no 3 3 7 3 9 50 e você não vai dizer alô você vai dizer é de sabor natural lugar de alimentação saudável repita é que a gente tá demais hoje viu tá demais ligou o microfone da ed aqui depois eu te pego olha só você vai ligar pra cá no 3 3 7 3 9 50 você não vai dizer alô você vai dizer é de sabor natural lugar de alimentação saudável mas com aquela empolgação aqui pra gente vibrar e hoje no quadro menu saudável daqui a pouco a massinha vem pra cá pra cozinha também porque a massa sabe que ela sabe né isso só que não só que aí ó você vai porque a gente vai aprender hoje é de então nós vamos aprender a fazer um brownie sem glúten de cacau com castanhas que é bem gostoso bem delicioso e mais importante ainda que é saudável né gente então assim a gente tem aqui promovido a alimentação saudável e hoje a gente vai continuar fazendo isso olha só que bacana carlinho não vai comer hoje tá carlinho tá logo avisado em tá avisado que queiram comer uma alimentação saudável tem que ligar né tem que ligar também aí que é na ceia de natal uma coisa mais leve então nós vamos trazer qual o número que a gente liga é de lá a gente vocês podem ligar para o número 981 28 30 33 repete aí para quem tá em casa 981 28 30 33 estamos lá à disposição para atendê-los e aí vocês vão poder saborear as delícias chão de bola massinha cheiro aqui já tá tão intenso toda vez que a ed faz alguma alguma receita aí o cheiro pega aqui o nosso 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 cenário todo fica todo mundo com vontade de comer e esse aí não é diferente que daqui eu tô sentindo o cheiro olha só gente por falar em receita coisa gostosa tem mais promoção aqui no nosso programa a promoção ano novo com pé direito e você pode ganhar a pintura completa da sua casa imobília para iniciar o ano com a sua casa de cara nova basta você adquirir a edição impressa do jornal em tempo preencher o cupom com a pergunta porque você merece sua casa pintada imobiliada neste ano novo porque você merece deposita nas urnas dos pontos credenciados que a gente vai escolher a resposta mais comovente a resposta mais tocante e mostrar a história aqui no agora então você quer do outro lado fica ligado a promoção vai ser realizada até o dia 31 de dezembro e o resultado vai ser divulgado dia 15 de janeiro de 2018 aqui no agora então consulta o regulamento saiba os pontos de depósito dos cupons em www.entempo.com.br essa é uma realização da nativa do jornal em tempo e fm 95.1 patrocínio apa móveis e desmoza tintas começar 2018 com a casa nova com a bilha nova e toda pintadinha já é começar 2018 com pé direito viu olha só que bacana massa lasmar e agora você confere os destaques do programa da comunidade ao vivo nessa quarta-feira e olha só minha gente a gente confere agora uma mulher aliás você vai conferir hoje uma mulher é assassinada com tiro na cabeça na colônia santo antônio na zona norte ela foi identificada como antônia brito do nascimento marcia olha só a gente está vendo aí ó o local do crime daqui a pouco você confere a reportagem completa aqui no programa da comunidade e a gente vai trazer também não só esse caso de homicídio mas também o outro também não viver melhor na zona norte da cidade homem é executado com dois tiros em banca de churrasco então você que está aí do outro lado acompanhando a gente vai trazer essas informações para você também outra execução lá na zona norte da cidade dois homicídios aconteceram e a gente traz as informações para você aqui no nosso programa e olha só policial é baleado em uma tentativa de assalto a uma lanchonete no mutirão o assaltante também foi baleado olha só e a suspeita é que eles estavam fazendo um arrastão e aí acabou chegando nessa lanchonete o policial foi alvejado com um tiro no ombro passa bem graças a deus é o segundo caso que a gente vê esse ano de policiais que estão fazendo lanche fazendo lanche o no primeiro caso é a gente trouxe para você que do outro lado infelizmente o policial acabou morto e nesse caso ele foi baleado mas ele está bem um dos assaltantes também foi baleado e não morreu esse é o policial dando aí sorrindo né para a família principalmente para os amigos também para famílias estão bem e um a menos ali que foi preso né outro está foragido ea polícia investiga o para dele situação né mas olha só delegacia especializada de roubos e furtos de veículos descobre olha só essa gente o cemitério de veículos na zona oeste da cidade 12 carros roubados estavam desmanchados a quadrilha mácia está sendo procurada e foi a partir de denúncia anônima olha como é importante a denúncia anônima ajudando no trabalho da polícia a polícia precisa que ou as pessoas de bem os cidadãos colaborem com o trabalho dela então a denúncia anônima é imprecedível para poder desenrolar esses crimes e identificar aí essas ações criminosas bruno e também a denúncia do telespectador feita pelo whatsapp morador da travessa 35 no campo dourado na zona norte de manaus reclama de um bueiro sem tampa causando sérios transtornos ali onde eles né a população ali onde eles moram olha só que situação aí do morador mostrando mandando a denúncia aqui via whatsapp que você também pode mandar no 994217147 problema do bueiro tá desse jeito é que cai o lixo todo ali acaba entupindo tudo e realmente fica uma tragédia olha outro destaque a gente vai trazer também de comunidade é a presença do emerson lá no parque são pedro zona norte prepare o almoço pessoal da zona norte da cidade se liga na tv em tempo porque hoje você pode ganhar um super prêmio lá do salmo 91 na minha casa agora na casa agora ao vivo vem então chega mais porque o agora já está no ar e a gente já começa com denúncia nós recebemos aí do telespectador via whatsapp que vem lá da travessa 35 do campo dourado a gente na zona norte da capital eles estão reclamando desse bueiro que você vai ver e já viu aqui no destaque o bueiro quebrado próximo à residência do morador na tela eu queria pedir o apoio de vocês aí ao competente estão passando pelo problema aqui na travessa 35 vai o campo dourado isso aqui é um beco esse aqui é um bueiro aqui é o bueiro ali vem ele morre aqui só que fizeram um trabalho já tá achando tudo já como é que tá eu vou segurar tá vendo aí ó aí eu queria pedir pra vocês aí se tivesse aí se pudesse ajudar a gente aí né dá uma ajuda pra gente aí no programa de vocês aí olha só a gente tá vendo mais uma denúncia e bruno como é importante que os telespectadores é façam esse contato conosco nosso whatsapp tá aqui pra justamente você mandar essa denúncia mandar sua foto mandar sua reclamação pra que a gente mantenha o contato com a secretaria municipal de infraestrutura ou com qualquer outro órgão público responsável pela pelo reparo pela infraestrutura que você está denunciando pra que a gente obtenha qualidade de vida e obter respostas para os moradores é bruno o que a maioria dos moradores estão reclamando ainda nessas nossas idas aí nas comunidades é que ruas ao redor ao lado elas têm sido reparadas mas a que mais precisa de reparo não tem sido aí vista pela secretaria de infraestrutura mas eu tenho certeza que a resposta vai chegar até vocês e a solução também olha a gente manteve contato com a semif estamos aguardando com a secretaria municipal de infraestrutura nos responda sobre o reparo né desse desse bueiro aí nesse endereço que a gente acabou de trazer na denúncia do telespectador até o início do programa nós não obtivemos essa resposta vamos esperar que belinha muito atuante muito presente e ela sempre responde pra gente mesmo que até o final do programa a gente traz a resposta pra você agora olha só pra gente muda de assunto e vai falar um pouquinho de saúde pacientes da fundação secom estão sem o aparelho de radioterapia segundo as informações desses pacientes e alguns tratamentos estão parados por causa disso e a reclamação tem sido grande vamos acompanhar na reportagem esta senhora tem 67 anos e trata um câncer no ovário ela pede ajuda ao governo eu já estou com 16 radioterapia feita faltam nove e hoje falando com o meu médico ele disse a senhora não pode parar sabe quanto custa seu governador essas nove custa exatamente 5 mil reais o aparelho é o acelerador linear que faz a radioterapia as reclamações só aumentam esta outra paciente de 69 anos tem câncer de pele e também foi prejudicada eu só fiz 17 era para fazer 20 faltou três e eu tô sentindo que por ela por causa disso que dá eu sinto aqui do lado direito e do lado esquerdo ainda não fiz nenhuma em nota fundação secom disse que o aparelho está parado por conta de um erro de programação e que um técnico responsável pela fabricante do equipamento deve vir de são paulo aqui para manaus nos próximos dias a expectativa do centro de ecologia aqui do estado é de que o acelerador linear volte a atender os pacientes na próxima semana há outro equipamento mas ele é insuficiente para atender a demanda eu pedi que a circuncarecidamente que fosse visto porque nós não podemos parar porque nós podemos vir a óbito outro problema é enfrentado pelos estagiários eles estão há quatro meses sem receber a gente não tem dinheiro pra pra vim de passagem a gente ainda tem que aturar os abusos de algum de algumas pessoas que trabalham no setor e mais e que ficou exigindo as coisas sendo que a gente não recebe tem dinheiro de passagem eles descontam todos os dias que a gente falta porque tem dia que não tem como vim que não tem dinheiro e eles descontam 61 estagiários fizeram abaixo assinado mas o número é maior passa de 100 a bolsa deles é de 670 reais situação da gente funcionários e os pacientes a merce olha só a fundação secom informou que ainda este ano deve receber mais um aparelho para ampliar o atendimento e já em relação aos salários dos estagiários a previsão é de que sejam pagos no dia 15 15 deste mês tá aí ó estagiários espere até o dia 15 e a gente espera também né que os pacientes possam logo aí ser bem atendidos com tudo funcionando marcia obrigada bruninho olha só eu tô recebendo aqui nos nossos estúdios a gente muda de assunto continua falando de saúde mas fala agora de atividade física eu tô recebendo aqui nos estúdios o promotor lauro tavares que vai conversar conosco sobre a primeira corrida do ministério público em um em combate aí é uma corrida como atuação do ministério público nesse combate à corrupção é a primeira vez que o ministério público engrena nesse ritmo de corridas aí né promotor bom dia bom dia exatamente massa é a nossa primeira corrida da nossa associação do ministério público do amazonas é o intuito é despertar através do esporte a consciência cidadã do combate à corrupção nós temos dito que corrupção mata que corrupção é um mal que precisa ser combatido por todos nós membros da sociedade e nós estamos fazendo esse evento justamente para que a população perceba e sinta essa necessidade de cada um de nós como cidadãos combatermos a corrupção essa corrida vai acontecer no dia 17 de dezembro já é em comemoração ao dia nacional do ministério público que é comemorado no dia 14 de dezembro é isso exatamente no dia 14 de dezembro comemorar se o dia nacional do ministério público e nós teremos no dia 15 às 10 horas da manhã na sede do ministério público no nosso auditório uma palestra sobre o combate à corrupção como combater a corrupção na sociedade contemporânea essa palestra será ministrada pelo membro do ministério público paulista doutor roberto liviano que é quem criou o instituto não mais corrupção no país e todos aqueles que fizerem inscrição na corrida ganharão gratuitamente o acesso à palestra gratuitamente a inscrição está sendo feita no site do tickets não é isso isso as inscrições elas são exclusivamente feitas no site do www.ticketagora.com.br é elas se encerram elas vão até o dia 11 de dezembro portanto estamos finalizando já há praticamente as inscrições então a gente solicita a todos os interessados que corram para fazer suas inscrições são premiações literalmente exatamente são inscrições nós temos premiações que é é começam com mil reais e vão até duzentos reais começam com 200 e vão até mil né fora que tem gente quem corre não vai muito atrás do dinheiro vai mais atrás da medalha impressionante quem os aficionados pela corrida né eles estão lá primeiro por causa daquele clima que tem a corrida que a gente tem visto muito isso ministério público até atrasado em já era para ser a segunda a terceira ou a quarta né todos os órgãos o primeiro passo primeiro passo uma longa jornada uma longa jornada e o interessante também mas se você permite claro é assim é o evento vai ter vai ser uma grande festa na verdade é um simbolismo é isso que o ministério público está fazendo de combate realmente à corrupção então mesmo cidadão que não vá é fazer todo o percurso de cinco e dez quilômetros que ele esteja presente para a de pipoca exatamente socorre socorre a gente tem uma história de dizer vai de pipoca o de pipoca aquele que de repente não se escreveu mas o parente se escreve que já corre que é acostumado a correr mas vai lá participando interagindo que o clima realmente é muito bom é e nós temos uma coisa interessante independente de ele participar ou não dos percursos de cinco e dez quilômetros o fato de ele fazer inscrição dará direito a ele né na presença no local de participar de todo o movimento né é teremos dj no local se enfim será uma grande festa mesmo e ele receberá uma medalha de combatente da corrupção é muito legal a medalha é uma das das maiores premiações assim como estava dizendo é quem corre às vezes tem outra profissão e corre porque gosta mesmo tem os corredores que são corredores profissionais que sempre participam das corridas para justamente é irem atrás das premiações mas o pessoal que está começando na corrida que está correndo ali eles gostam mesmo de colecionar medalhas né e uma medalha dessa extremamente importante né sim você se torna um combatente da corrupção é você se tornando um cidadão consciente do mal que infelizmente essa conduta traz para toda a sociedade foi tão discutida nesse ano de 2017 sim e o que nós percebemos mas isso que é importante o ministério público percebeu que apesar de tantas prisões ou estarem ocorrendo no país né por causa da corrupção de a justiça ter prendido tantas pessoas isso por si só não tem resolvido o problema da corrupção ou seja nós precisamos a atacar a corrupção de uma outra forma não apenas é com a visão punitiva mas com a visão agora educativa de conscientização mesmo para que essas pessoas que pratiquem sintam-se numa situação desconfortável vergonha mesmo de ser corrupto tem que ser igual como acontece no japão no japão isso traz vergonha obrigada promotor ter vindo hoje conversar conosco eu que agradeço muito obrigado eu espero que você esteja presente na corrida será uma honra ter lá estaremos lá mas eu vou de pipoca porque a pessoa não corre meu deus do céu mas a gente faz a inscrição que o que importa é a palestra também é lembrando que você que tem do outro lado pode comprar pode fazer sua inscrição no ticket como a gente trouxe pra você ea gente também vai publicar nas nossas redes sociais esse esse cartaz do ministério público para você ficar muito bem informado e depois ir lá catar para poder se inscrever e participar da largada que acontece às sete horas da manhã lá no ministério público do amazonas que fica lá na coronel teixeira no nova esperança tá no dia 17 são dois percursos de cinco quilômetros e de dez quilômetros ok você que tem do outro lado acompanhando a gente mais dica de saúde agora é o valdir do hipermeno fala aí valdir olá marcia estamos de volta para falar do hipermeno sinal de saúde e disposição marcia vejo que vai dizer agora dona maria parecida dona maria parecida o que a senhora tinha o que a senhora sentia antes antes de conhecer o hipermeno sim dormi essa e a mão tá ficando aleijada cada todo torta e graças a Deus eu tô bem eu tinha também é astrosa e senosite tudo melhor então bem melhor hipermeno não é remédio não está vendo em farmácias é um complemento alimentar compre ele agora pelo telefone é só ligar nove nove quatro trinta quatro meia quatro meia nove nove quatro trinta quatro meia quatro meia peça ele agora e receba em sua casa ou corra pra nossa loja loja hipermeno manaus floriano peixoto duzentos e quinze obrigada valdir agora você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade a gente vai para um rápido intervalo mas daqui a pouquinho a gente vai conversar com o secretário de segurança o bolso com saraiva que estará aqui falando com a gente sobre como é que está a situação da secretaria de segurança pública nesses primeiros meses de administração e vai falar também sobre a operação impacto bruno para seu impacto vai falar também sobre a segurança aqui na cidade e também no estado né desde a madrugada tá acontecendo a operação e você vai ficar por dentro 80 mandados de prisão 60 perdão 60 acredite você aí de casa 60 mandados de prisão nessa operação daqui a pouco o secretário de segurança posto será que vai estar aqui ao vivo não perde não em já já a gente vai ficar por dentro da minha casa e 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 vai ficar por